Olá família brasileira, mas que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Família em Foco, feito com muito carinho pra todos vocês. Oi Suzy! Oi querido, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, né? Estamos agora começando o nosso programa, é sempre muito maravilhoso ficar juntos. É verdade Suzy, essa noite eu dormi tão bem Suzy. Você dormiu? É, dormi aconchegantemente bem, protegido. Protegido? Como assim? Ah, que eu tava aqui, meu pai tava de um lado, a minha mãe do outro e eu no meio. Espera aí, você dormiu na cama dos seus pais? Ah Suzy, que essa noite, sabe o que que é? Eu tava com um pouquinho de medo, né? Que eu assistia um filme aterrorizante, assustador, e eu falei, seu papai, posso dormir aqui no meio? Eles deixaram, daí eu tô bem agora, né? É, só que aí você também interferiu na noite de sono do papai, da mamãe e na sua também, porque a gente fica todo mundo ali apertado, não dá muito certo. Ah, mas pra mim tava bom, só tava um pouquinho de calor, né? Ah, e aí a gente vai falar a respeito disso. Se você também tem esse problema em casa, aquela criança que fica com medo de dormir sozinha, você não pode perder, porque muitas crianças estão passando por essa dificuldade. E estão perdendo, é verdade, perdem até aquela alegria, sabe, de dormir na casa de um amiguinho, de um parente, porque tem medo de dormir sozinhas. Então você não pode perder o programa de hoje, porque vai ser esclarecedor. Nós vamos falar pra você como é que você deve agir quando o seu filho tem este medo de ficar no quartinho dele, tranquilo, e pra que você também possa ter uma boa noite de sono. Ô Suzy, mas de vez em quando eu durmo sozinho. Ah, de vez em quando? É, só se minha mãe deixar a luz acesa e ela dormir do meu lado. Ah, outra coisa. Não precisa ser na minha cama, pode ser assim, sentadinha assim, me olhando, né? Uhum, tá vendo? Olha, luz acesa, você não vai dormir um sono profundo. Por isso é que a sua mãe tem que assistir o programa, e você em casa também. Não perca, porque a reportagem de hoje vai ser fantástica. E sabe uma outra coisa que vai ser muito boa também? É mesmo o quê, Suzy? O nosso quadro Faça Junto. Ah, eu adoro o quadro Faça Junto. E o que vai falar sobre hoje, Suzy? Vai falar uma coisa que você adora. Ah, é? É. Ah, então vai falar sobre comida? Não. Bebida? Não. Videogame? Não, não, não. Brinquedos. Brinquedos? Sim, uma exposição maravilhosa, que não é só para as crianças, não, mas também para os adultos de todas as idades. Porque quem é que não adora brinquedo? E é isso que a gente vai ver na reportagem do Leandro Barbosa. Ele foi até lá e vai mostrar para nós essa exposição fantástica que se chama Mais de mil brinquedos para criança brasileira. Mais de mil brinquedos? É, e tem muito mais. São seis mil brinquedos de todas as épocas, sabe, de todas as fases que vai ir. Você vai conhecer como é que brincava o seu pai, o seu avô, a sua avó. Nossa, vai ser muito legal. É um programa para a família mesmo. Muito legal mesmo. Eu estou ansioso para ver, né? É, no Faça Junto de hoje. Agora vai lá, chama rapidinho a sua mãe para ela saber como é que ela deve agir quando você mostrar que você tem medo de dormir sozinho. Vai lá, rapidinho. E você em casa, você não pode perder, porque realmente é muito frequente que durante a noite apareçam alguns probleminhas no sono das crianças, né? Antes dos cinco anos, realmente elas não distinguem a realidade do sonho e podem ter muitos pesadelos. Pesadelos que as levam assim a acordar, chorar, gritar e ficarem com muito medo. Especialmente o medo do escuro. O que fazer? Quantos pais ficam assim, meu Deus, e agora? Como é que eu devo agir? E para esclarecer essas dúvidas, hoje eu tenho o prazer de estar recebendo comigo a terapeuta de família e casal, Ana Anitta Terachewicz. Muito obrigada por ter vindo, querida. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você no Família em Fó. Olha, nós é que agradecemos. E agora a gente vai fazer aquela pergunta básica. Quais são os motivos que levam as crianças a terem tanto medo de dormirem sozinhas? Os motivos que levam as crianças a terem medo são vários. Um deles é um pouco o que você falou. Crianças pequenas costumam ter pesadelos. Sim. E é apavorante para a criança porque ela nem sempre distingue o sonho da realidade. As crianças algumas vezes assistem programas inadequados ou inconvenientes, como o seu boneco disse, e ficam muito apavoradas depois achando que aquele personagem vai aparecer ali no meio do quarto. Tá vendo, Marcinho? A próxima vez você tem que observar se os filmes que você quer ver, os desenhos, eles são adequados para a sua idade, viu? Algumas crianças sofrem bullying na escola. Tem dificuldade de adormecer quando imaginam que no outro dia vou acordar cedo e enfrentar a chacota dos colegas, o assédio dos colegas, então já tem a angústia, a ansiedade antes na hora da cama. Sim. Também, em geral, as crianças pressentem quando seus pais estão passando por um período difícil. Se o casal não vai bem, se o casal está numa fase difícil ou é um casal disfuncional, a criança muitas vezes quer interferir, ela tenta ajudar, ajudar entre aspas. Sim, querendo chamar a atenção. Entrando no meio do casal, pedindo para dormir junto, porque aí ela vira o alvo e tira um pouco o alvo da briga dos pais. Sim. Tem também a questão da insegurança dos pais. Muitos pais acharem que a criança, ai, tadinho, vai estar com frio, sabe, vai ficar com medo, então já levam a criança para dormir também, para a cama. Sem dúvida. Mas, principalmente, casais que não vão muito bem. Eles usam o filho também para se defender de alguma dificuldade no casamento. O filho também vai servir como um subterfúgio para esses pais. Ah, então vamos cuidar do filho. Casal precisa cuidar de si enquanto casal. Aí eles têm mais recursos para cuidar do filho. E quando a criança, por exemplo, ela quer que o pai conte aquelas historinhas antes de dormir, que são os contos de fadas, né? Que tem bruxa, que tem lobo mau, que tem, enfim, esses personagens que assustam muito. Isto é adequado? Os pais devem dar continuidade a esses contos de fadas antes de dormir ou não? Eu acredito que sempre, sim. Claro que a gente tem que entender um pouco como é a reação da criança, a bruxa, ao monstro. Agora, todos os contos de fadas clássicos, todos esses livros dos irmãos Grimm e outros, que são do século XVIII, XIX, se a gente for olhar, todos são terríveis. Sim. Na história do João e Maria, os pais, porque não têm recursos econômicos, levam os filhos para a floresta e os abandonam lá. No livro da Cinderela... A própria Chapeuzinho Vermelho também, não é verdade? O caçador mata o lobo mau, tira a vovózinha de dentro e tal. Tem muita coisa chocante. Mas isso não interfere psicologicamente e negativamente, não é? Na verdade, o psicólogo bruto Bruno Betelheim, no livro chamado Psicanálise dos Contos de Fada, ele fala como é que as crianças reagem a essas histórias, onde sempre tem personagens maus. E eu acho que a criança se identifica, ela sente uma atração e ao mesmo tempo uma repulsa pelo mal. Por quê? Porque ela se identifica com o lado mal dela também. É, os sentimentos que ela também tem de raiva, de inveja, ciúme. E aí, como é que o pai e a mãe devem agir quando percebem que a criança fica com muito medo daquele conto de fada? Quando chega na hora da bruxa e fala assim, olha, e aí a bruxa chegou e fez tal coisa, a criança ficou assustada. Qual é a reação, qual é a atitude que um pai e uma mãe podem ter para transformar o conto de fadas em alguma coisa que seja positiva para os filhos? Ótima pergunta. Eu tenho a impressão de que brincar com a coisa da bruxa... Excelente. Às vezes até brincar no concreto. Fazer a criança ser a bruxa ou a gente ser a bruxa e interagir para que eles entendam que de fato é só um brincar. Certo. Que isso é só um brincar. E permitir à criança sempre que fale do medo. O que na bruxa causa medo para o meu filho? Tem alguma característica da bruxa que causa medo? Vamos escutar, vamos entender o que causa medo nessa bruxa para tentar quebrar, desmistificar isso. Por exemplo, quais seriam os motivos mais comuns a criança ter medo da bruxa? E o que o pai e a mãe devem fazer? Eu acho que bruxas podem enfeitiçar e tem histórias onde de fato a bruxa coloca a branca de neve para dormir por 100 anos. Então isso é uma coisa bastante assustadora. E ela pode voar também, né? E as bruxas podem voar, tem razão. Eu tenho muito medo de ver uma bruxa voando por aí atrás de um rio sul. Elas montam na vassoura e vão para onde querem. E aí os pais fazem o quê? Eu acho que traz a criança para a realidade. Falando o quê, por exemplo? Eu acho que explicando que isso é só uma fantasia do autor que escreveu o livro. Isso não existe, né? E perguntando para a criança onde é que ela conhece bruxas. Onde estão as bruxas? Só no filme, só no palco. Para que a bruxa serve? Para a gente entender que há pessoas que não são bem-intencionadas. Ô Ana, mas só que tem uma coisinha. Mas a minha mãe falou que bruxa não existe, que a Suzy falou do caçador, né? Eu não tenho medo do lobo mau, eu tenho medo do caçador. Mas tem coisa que fica na minha mente, assim, parece tão verdadeiro que não consigo desvincular isso. Da verdade e da ficção. Ah. E? E eu quero saber como que eu faço para me livrar disso, né? Quando você fica na dúvida o que é verdadeiro, o que está na ficção. Ah. Então, eu acho que sim. Os pais devem conversar com as crianças a respeito dos medos. Porque os medos também podem ser saudáveis como uma preservação. Perfeito. Eu acho que a gente precisa falar com as crianças a respeito do elevador, da piscina, de usar instrumentos cortantes, de ser abordado por alguém estranho no meio da rua. Então, esses medos que têm a ver com realidade, eles são ótimos para proteger a criança de riscos. Agora, fadas, bruxas e caçadores do conto de fada, só é fantasia do escritor que criou aquele conto. Então, eu penso que é importante explicar para a criança o que é dado de realidade e o que está na história. E como lidar com a história. Olha, vocês estão vendo quanta coisa a gente está aprendendo, não é verdade? Agora, eu queria que você me falasse a respeito assim. Muito bem, a criança, então, o pai já falou, ele ainda continua chorando de noite. O que o pai faz? A criança está lá naquele choro terrível, né? E, lógico, até por uma questão de comodidade, muitas vezes leva para a sua própria cama. Como é que o pai e a mãe devem agir? Eu acredito que é útil que exista um ritual na casa das pessoas. Que ritual, por exemplo? O ritual da noite, eu acho fundamental. Um banho morninho, quentinho, antes de ir para a cama, é sempre uma coisa boa. Perfeito. Um quarto, na medida do possível, aconchegante. Se a temperatura estiver muito baixa e houver possibilidade de aquecer o quarto, tornar mais confortável, é bom. Não dá para aquecer, coloca duas cobertas em vez de uma só. Um objeto intermediário é sempre muito bem-vindo para a criança. O que seria um objeto intermediário? Para os pequenininhos, uma chupeta, uma fraldinha. Para os maiores, um bichinho de pelúcia, um bonequinho como esse, simpático. Nosso Marcinho, hein? Levar o Marcinho para a cama, levar um urso se a criança gosta, o seu coelho de estimação, pode ser uma coisa boa. Isso tudo acalma a criança. Contar uma história é sempre ótimo. Ficar um pouco no quarto com a criança, até que ela adormeça, pegue no sono, pode ser uma boa coisa. Luz, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Então, espera. Eu quero que você responda isso porque é verdade. Todo mundo fica naquela dúvida. Oh, eu devo deixar a luzinha de presença acesa ou não? Isso interfere na qualidade ou não do sono? Então, aguarde. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais explicações e dicas de como você deve agir quando o seu filho tem medo de dormir sozinho. Eu volto já já. Eu vou deixar a luzinha de presença acesa.